Aqui é o Marcos Eduardo e novamente o Bitcoin foi pego aí em uma operação ilícita. Olha só, o PCC, também conhecido como o primeiro comando da capital, né, uma organização criminosa aí, tá fazendo transações com a máfia italiana e tá pagando com o quê? Com criptomoedas. Não é mentira não. E eu não duvido que isso... Eu não duvido que a coisa esteja bem mais avançada do que a gente imagina, mas vamos entender esse ponto, tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda a gente bastante, tá? Por favor, aperta esse like aí sem medo de ser feliz. O primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecê-lo. Então vamos comentar sobre o ocorrido. O primeiro comando da capital, o PCC, facção criminosa originária de São Paulo, alcançou o posto de principal fornecedor de cocaína para a Europa, executando uma engenharia financeira aprimorada para transacionar o dinheiro do tráfico com a máfia italiana... Como que fala isso aqui? Andrangheta. Eu estudei um pouquinho de italiano, mas não sei pronunciar isso não. E segundo a reportagem do portal Metrópolis publicada, isso foi de 28 ainda, tá? E parte dessa movimentação financeira é feita por meio do dólar cabo, que são remédios financeiros ilegais, e por criptomoedas. O uso desse modelo mostra que os criminosos estão tentando se aproveitar da dificuldade de rastreamento de ativos digitais, embora hoje existam ferramentas on-chain que são capazes de seguir os rastros de transações dentro de uma blockchain. Mas então, vamos lá. Criptomoedas realmente são propícias para serem utilizadas pelo crime? Sim, é claro que sim, sem a menor sombra de dúvida. Mas é que tá. Criptomoedas são propícias para serem utilizadas na padaria? Sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma. E se eu quiser comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa, fazer uma transação de alto valor ou de baixo valor, criptomoedas vão servir? Sim, claro que sim, porque isso é dinheiro. O intuito das criptos é você ser o seu próprio banco. É um sistema descentralizado que te permite realizar transações de pessoa para pessoa, peer-to-peer, né? P2P. E o que acontece é que existem algumas camadas, não é um anonimato total, mas existem algumas camadas de anonimato que envolvem as criptomoedas, e você consegue o distanciamento do Estado até certo ponto. Você consegue liberdade. Em períodos anteriores, sem criptomoedas, o Estado pode ver quanto dinheiro você tem, ele pode bloquear o seu dinheiro e tirar o dinheiro da sua conta. Agora, quando você utiliza criptomoedas, você pode até deixar algum rastro online, mas bloquear o seu dinheiro, tirar da sua carteira, não tem como. Isso não tem como mesmo. Então, isso significa que Bitcoin é uma ferramenta ultra eficaz. Você pega o exemplo de transações internacionais, né? Eu vou transferir 100 reais do Brasil para o Japão. Como que eu faço isso? Não tem como. Porque só o que eu vou gastar de taxas e impostos vai consumir esses 100 reais. Então, eu sei que tem empresas que fazem transações. Eu já trabalhei com uma pessoa que trabalhava em uma empresa, que uma vez trabalhou em uma empresa chamada Small Road, enfim, e ela falou que muitos dos imigrantes da África, às vezes, vêm aqui para o Brasil, e eles chegam a gastar 150, aliás, alguns anos atrás era isso, agora deve ser mais, mas eles chegam a gastar 150 reais para transferir 50 reais para o pessoal de lá, né? O equivalente, enfim. Para você transferir dinheiro, por exemplo, do Brasil para o Japão, muitas vezes pode demorar 7 dias a transação. Muitas vezes pode ser algo extremamente caro. Você vai pagar aí valores exorbitantes. É taxa para o governo brasileiro, é taxa para o banco brasileiro, taxa para o banco japonês, taxa para o governo japonês. Então, é um monte de taxa, um monte de intermediário aí no meio do caminho. Quando você usa criptomoedas, além de ser rápido, é extremamente mais barato. Você faz uma transação aí de milhares de reais, milhares de dólares e paga só alguns centavos. Então, você tem um monte de benefícios, só que é aquela coisa, cara. Tudo que tem benefício vai ter malefício. Não é a mesma coisa. Hoje é permitido você ter uma faca dentro de casa, né? Não é proibido. Você usa faca para quê? Para cortar carne, você usa faca para cortar alho, comida no contexto geral. Você pode cortar uma cordinha, um varal, alguma coisa, o que você quiser. E você pode também ferir uma outra pessoa. Então, não tem como. Você vai proibir a faca. Não faz sentido. Você vai falar, facas são utilizadas para o crime. Não, não é para isso que foi feito. Dá para usar para crime, mas não é para isso. Igual criptomoeda. Pô, é uma porrada de benefício do tamanho do mundo que você tem e vai sempre ter alguém utilizando o negócio para o mal. Só que o que acontece é que os grandes portais de notícias, o portal do Bitcoin, embora ele seja extremamente enviesado para falar mal de corretoras que não sejam brasileiras, enfim. Ainda assim, é um portal especializado e eles descrevem isso muito bem. Inclusive, quem escreveu essa matéria aqui foi o Wagner Higgs. Ah, foi o próprio Wagner, enfim. E daí, eles não têm esse viés no sentido de demonizar as criptos. Mas, a gente sabe que muitos portais de notícias por aí que não são especializados na área, eles ou vão falar com uma desinformação gigantesca ou eles simplesmente vão enviesar a coisa no sentido de que falar que o uso de criptomoedas é algo negativo. Fuja das criptos porque isso daí é moeda de bandido. Então, estatisticamente, até 2011, mais ou menos, criptomoedas eram utilizadas mais para atividades ilícitas do que para atividades ilícitas. Hoje, isso é inferior a 0,5%. Isso quem está falando é o departamento de narcóticos dos Estados Unidos. Quem aponta isso, bem que a pesquisa que eu vi já faz mais de um ano. Mas, então, o dólar, em espécie, oficialmente, é a moeda mais utilizada para o crime. Você vai proibir o dólar? Então, perceba que esse tipo de coisa aqui é só o óbvio do óbvio. Ah, criminosos vão utilizar a criptomoeda. Criminosos também utilizam o papel higiênico. Você vai proibir o papel higiênico? Criminosos também utilizam qualquer outra coisa. Então, não faz sentido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.